Beleza, minha gente, a gente vai falar um pouquinho sobre o programa de educação religiosa proposto pela Convenção Batista Brasileira, que obviamente, mesmo você não sendo da Convenção Batista Brasileira, você pode adaptar e extrair alguma coisa para o trabalho educacional da sua igreja. De acordo com o Lécio Dornas, no seu livro A Nova EBD, A EBD de Sempre, ele diz o seguinte, durante muitos anos, a proposta da Convenção Batista Brasileira para a estrutura da educação religiosa das igrejas previa a divisão de quatro escolas, escola bíblica dominical, escola de treinamento, escola de missões, escola de música. Vocês lembram quando eu falei na semana passada da dança do chefe-chefe, união de treinamento? Isso aí era uma proposta que tinha lá atrás, não a dança do chefe-chefe, mas havia uma proposta para estruturar o trabalho batista. Tanto que é que eu, pelo menos, eu me desenvolvi pregando em uniões de treinamento. Na união de treinamento, a gente cantava, a gente pregava, a gente fazia alguma coisa, ou seja, a união de treinamento, ela servia como um laboratório para a gente. Aí, quando a gente ia para o templo da igreja, a gente não ia cru, porque a gente já sabia pregar razoavelmente na escola de treinamento, a gente já cantava para o público na união de treinamento, a gente já orava em público na união de treinamento, a única diferença era a proporção. Fora a proporção, era a mesma coisa. A gente já tinha, de certa forma, um certo hábito e a gente ia se desenvolvendo, certo? E a escola de missões, ela ainda existe, através das uniões missionárias, seja de homem, seja de mulher, eu, pelo menos, desconfio que o trabalho, de certa forma, se perdeu. Mas a união ainda existe. Não a união, união, mas a união, que eu falo, é a organização, certo? Então, para tornar mais eficiente o programa de educação religiosa das igrejas, a convenção aprovou a proposta de uma nova estrutura, mais dinâmica, mais simples, mais adaptável às necessidades da igreja. Torna-se muito difícil padronizar um programa de educação religiosa para as igrejas de todo o Brasil devido às características peculiares de cada região e de cada situação. Por exemplo, na minha região, a minha igreja, ela tem menos de 60 a menos. Na mesma região, no mesmo município, tem igreja com mais de mil. Entende? Então, não dá para você usar a mesma régua para as igrejas do mesmo bairro, digamos assim, quanto mais do mesmo município, e ainda mais todo o país, que é o que ele está falando aqui. Por isso, a nova proposta permite às igrejas formularem a sua própria estrutura de educação religiosa e, o que é mais importante, desenvolver o seu programa conforme o seu próprio crescimento em todos os sentidos. Uma igreja pequena, iniciante ou sem liderança já treinada, não precisa manter todas as organizações educacionais existentes nas grandes igrejas e seus líderes não devem sentir-se inferiorizados por isso. Essa é a parte mais complicada. Por quê? Porque aquela pessoa que está plantando aquela igrejinha com 20 pessoas, ela quer ter toda a estrutura da igreja grande. E aí, a igreja tem 5 membros, 200 cargos. É um negócio de louco. Aí, quando ela fica com 30 membros, ela tem 1 milhão de cargos. E o que acontece? Rick Orr até fala isso, né? Que assim, cara, pra que você vai ter um ministério se não tem um ministro? Só pra dizer que tem o cargo e ficar procurando alguém pra cabelo lá dentro? Então, a ideia principal seria o quê? Gente, a gente começou uma congregação. Por que a gente não faz um negócio enxuto? Fulano cuida do culto, Beltrano cuida do evangelismo, fulano cuida do ensino, né? E, assim, cada um cuidando de alguma coisa, no caso dele, como a igreja dirigida por propósito, um vai ser a adoração, o outro vai ser evangelismo, o outro vai ser discipulado, o outro vai ser serviço, e o outro vai ser comunhão. Então, 5 pessoas, já dá pra cuidar de 5 áreas da igreja. se tem um líder nessa congregação, 6 pessoas, os 6 trabalham juntos, mas o trabalho é coordenado por cada líder de cada área. Simples o negócio. A parte complicada é o quê? Não, mas lembra como é que era na nossa igreja naquele tempo que a gente amarrava cachorro com linguiça, e aí a questão não é a ideia mais inteligente, mas é o proponente mais eloquente. E, às vezes, o mais eloquente também é o mais burro, mas é o mais eloquente. E, às vezes, o mais inteligente é o menos convincente. E, às vezes, a gente faz o quê? Começa um trabalho pequeno, cheio de cargos, as pessoas cansadas, e daqui a pouco elas não aguentam trabalhar, o trabalho não cresce. E aí fica, como na maioria das igrejas, meia dúzia é sobrecarregada e os 90% reclamando que a igreja não vai pra frente igual a outra igreja dali, do pastor fulano. Geralmente é assim, né? Aqui no Rio, o pessoal não reclama da própria igreja, mas lá na Baixada, o pessoal reclama. Entende? A igreja outra é melhor, o pastor de lá é melhor, não sei o que lá é melhor, tudo é melhor. Eu, pelo menos, costumo falar o seguinte, olha, evita reclamar da sua igreja, porque a sua igreja só é do jeito que é, porque tem gente como você. Tá dando pra entender? É. Porque é importante a gente guardar isso no coração, porque eu penso geralmente isso. Ó, a minha igreja é tão ruim, é tão ruim, é tão ruim, que receber um cara igual a mim. Porque se fosse melhor, ia escolher o quê? Um cara melhor. Então, é bom a gente ter humildade, é bom ter humildade. Mas assim, às vezes a gente não tá tendo a decisão mais inteligente pra fazer o negócio enxuto. Por quê? Por causa da vaidade. A gente quer fazer uma coisa que a outra pessoa faz, só que a gente não tem a mesma caminhada da outra pessoa. Cada um é cada um. Certo? É como, por exemplo, fulano tem 20 anos e trabalha na empresa X. O outro, por exemplo, ele tem 30 anos e trabalha na mesma empresa. A diferença é que aquele que trabalha há 20 anos já tem um ano de estrada. E o outro, por exemplo, que tem 30 anos, começou a semana passada. Ah, mas eu sou mais velho, mas não tenho o mesmo chão. É simples isso. Ou então, de repente, vamos carregar o mesmo peso. Ah, eu sou mais forte. Cara, mas tu tem hernia de disco. O outro é mais magrinho, mas não tem. Entende? É como, por exemplo, quando eu lesionei o meu joelho direito. Estou eu lá, né, feliz da vida, levantando na minha cadeira extensora meus 60 quilos lá para malhar meu quadríceps. Aí, uma lorinha de 1,65m sentou lá na mesma cadeira e botou 100. Falei assim, não. O crioulo aqui não pode dar esse mole. Não pode. Pera aí. Entendeu? Né? Não. Racismo ao inverso agora. Aí, nesse caso, ao inverso pode. Entendeu? O branco aqui não pode mexer com o preto. O preto pode mexer com o branco. É. É que negócio, né, como é que eu posso dizer, a incitação ao ódio depende de contra quem. Entendeu? Mais ou menos assim. E aí, nesse caso, por exemplo, eu olhei assim, falei, não, não vou dar. Botei 100 também. Fiz. Aí, saí, né, todo, todo. comecei a sentir o joelho. Aí, na fisioterapia, que a fisioterapeuta me explicou, olha só, você não tem só o quadríceps, você tem os ligamentos. E os ligamentos, às vezes, não estão acostumados com aquele exercício. Não estão acostumados com aquela carga. Então, você tem que ir fazendo até o organismo acostumar e aí você vai aumentando. Tarde demais. Deu para entender como é o negócio? Então, aí, por exemplo, eu olhei, eu subestimei. Ela é menor do que eu. Eu sou mais forte do que ela. Só que quanto tempo ela malha a perna? Até porque mulher malha a perna. Homem, não. É. Entendeu? O negócio do homem é ombro. Entendeu? O homem, geralmente, é assim, ó. Aí, aquela canelinha do Cantobelo, né? O cara tá com aquele ombro lá em cima e vê assim, né? Tipo, aquele Johnny Bravo, né? Então, aí, nesse caso, observa bem como é que é o negócio. Há quantos anos ou há quanto tempo aquela menina malhava a perna e eu quantas vezes roubei na hora de malhar a perna? Aí, eu, na minha vaidade, eu falei, vou fazer. Voltando para o nosso contexto de igreja. Tudo bem, você pode se achar melhor do que eu. Só que, assim, eu passei por caminhos que você não passou. então, é bom ter esse cuidado antes de falar assim, ah, se ele fez, eu também faço. Não, peraí. Como é que você conseguiu, Robson? Entende? O que que você fez? Onde você errou? Onde você acertou? E por aí vai. É como aquele caso, né? Uma coisa é Saddleback, outra coisa é São João. Entende? São duas coisas diferentes. Ah, mas o Rick Wally fez. Ele começou a igreja do zero, com a família dele. Na maioria das vezes, a gente assume uma igreja que um outro pastor ou outros pastores já fizeram trabalho de um modo diferente de você. E as pessoas comparam. Mas pastor fulano não fazia igual você faz, pastor. Porque pastor fulano fazia as vezes. E a gente nunca fez isso, não. Nunca aprendi isso aqui. O cara que começa do zero, não. O cara que começa do zero, ó. Vamos fazer isso aqui. É pra pular. Aí o cara fala, com o pé ou com dois? Agora, você chegou, você tá lá, a igreja tem 100 anos, você tem 20 dias lá. Aí você fala assim, vamos pular. Pra que pular? De novo? Mas pular na segunda-feira? Entende como é que é o negócio? Aí o cara quer pegar o negócio lá e fazer igual, pelo amor de Deus. Entende? E vamos e venhamos. Vou pegar o meu caso. Vocês não, vocês são Rio de Janeiro. Ainda mais agora, né? Ninguém mais fala nada de errado no Rio de Janeiro. Ano passado, em janeiro, tava um problema. Agora tá a paz. E agora, na Baixada Fluminense, na Baixada Fluminense, eu sou de uma terra que quase que o meu prefeito que foi eleito não foi empossado. Mas a justiça foi rápida, né? Então, já viu, você também pode botar a casa na justiça que em cinco dias resolve as coisas. Entende? É mais ou menos assim. E aí, nesse caso, por exemplo, a gente, né, vê o negócio acontecer lá no Recreio dos Bandeirantes. Vou fazer a mesma coisa em Caxias. Peraí, cara. Não é bem assim, não. Entende? Então, ou então, você é aqui, cria do Rio de Janeiro, aí você vai ser pastor lá em Campos dos Goitacazes. Aí você vai fazer a mesma coisa que você fazia em Costa Barros. Cara, é outra realidade. Entende? Ah, mas é tudo gente, tá? Mas cada um é cada um. Cada um é cada um. O garoto de quatro anos filho de músico é diferente do garoto de quatro anos filho de um professor universitário. Que é diferente do garoto de quatro anos filho do camarada que é cantor de rap. Rap que eu tô falando é rap mesmo. Ritmo e poesia. Entende? Que o cara pega a letra com uma conscientização. É disso que eu tô falando. Não tô falando daqueles outros negócios aí, não. É outra situação. Então, aí, por exemplo, por quê? Porque se você pensar no desenvolvimento de pensamento, linguagem, as operações de pensamento concreto dele é totalmente afetado por um ambiente diferente do ambiente da outra casa. Por isso que a gente vê as crianças na escola, às vezes a pessoa fala pô, fulano é inteligente. Não é que ele é inteligente. O que acontece é que ele, além de ter algumas questões relacionadas ao organismo de maturação, que tem gente que desenvolveu mais uma área, gente que desenvolveu mais outra. Então, tem essa questão do desenvolvimento e tem também a questão do treinamento. É como, por exemplo, minha cunhada ficou impressionada com o meu filho quando ele falou tia Udi, não sei o que lá, por favor. Ela, ah, ele falou por favor. Mas é porque o pai e a mãe falam por favor com ele. Ah, mas só tem três anos, tá? Mas um dia ele vai ter seis. Então, deu pra perceber como é que é o negócio? Então, assim, a gente, às vezes, não se dá conta que todo mundo tem uma história. O cara que, por exemplo, não sabe ler, tem 20 anos, o modo dele pensar é diferente do outro cara. O cara que, por exemplo, ele teve uma boa base de matemática no ensino fundamental. Ele, no ensino médio, não é que ele é gênio, mas ele teve uma boa base de matemática. O outro não teve porque só teve greve na escola dele. Então, ele vai ter que fazer nivelamento de ensino fundamental no ensino médio. aí, percebe como é que, assim, cada um de nós tem uma história. Além de nós termos uma estrutura genética diferente, e essa estrutura genética teve estímulos diferentes, certo? Tem gente que foi movida a Netflix. Tem gente que foi movida a enciclopédia Barça. Tem gente que, por exemplo, carregou água nos ombros. Tem gente que não sabe o que é esquentar a água no fogão. Então, se a gente pensar nos nossos neurotransmissores, nas nossas conexões de sinapse e tudo, nós somos diferentes. É como, por exemplo, aquele maestro que era pianista. Então, ele sofreu um problema de saúde, a mão ficou prejudicada. O que aconteceu? Novas funções cerebrais aconteceram porque ele precisou trabalhar de uma outra forma. Entende? Então, você, por exemplo, é canhoto, mas aí você sofre um acidente e perde os dedos da mão esquerda. Você vai começar a treinar e começar a escrever de novo com a mão direita. E isso, por exemplo, você até chegar no nível de excelência que você tinha, olha quantos anos você demorou. Entende? É que nem aquela pessoa que, desculpa, é a primeira vez né? É a primeira vez, não, já é a segunda hoje que eu estou falando de exercício físico, não sei porquê, né? Aí, nesse caso, é, por exemplo, é, o indivíduo, ele passa 40 anos construindo um corpo e aí ele vê na propaganda da academia aquele corpo de alguém que possivelmente é um modelo, vive do corpo, suplementa, exercita e mantém aquele corpo ali para ganhar dinheiro com aquela propaganda aí o cara olha e fala assim eu vou ser assim prepare o seu corpo para o carnaval agora tudo bem que o carnaval está adiado mas, por exemplo, aí a pessoa chega em dezembro aí quando dá janeiro fevereiro ela viu que aquele corpo de 40 anos não se transformou em dois meses claro que não entende? então, aí a gente às vezes em relação à igreja é a mesma coisa a pessoa por exemplo ela está acostumada voltando aquilo que a Natália falou na semana passada em relação à questão de assim o trabalho principal do pastor é o que? direção e nutrição a membresia tem que fazer o resto aí o que acontece? ah, mas é que às vezes o pessoal não faz e o pastor acaba fazendo raciocina comigo o seguinte o que que vai acontecer? esse pastor vai ficar sobrecarregado não vai fazer com excelência o trabalho dos membros porque Deus não deu pra ele todos os dons os membros acomodados agora vão ficar reclamando dele porque ele não fez direito porque o que acontece? hoje você fez um favor pra mim amanhã eu acho que é obrigação não está dando pra perceber como é o meu negócio? aí o que acontece? hoje, né o pastor preparou o sermão o pastor orou pelo povo o pastor visitou o rebanho e o pastor lavou o banheiro amanhã tu pensa o seguinte o banheiro está sujo o pastor banheiro está sujo aí dá vontade de falar assim, oh miserável tu não tem mão não? tu não pode lavar também não? entende? ou só eu que faço cocô naquele banheiro então percebe como é o negócio? por quê? porque a pessoa ela está condicionada e isso eu não vou dizer que é maldade é treinamento ou seja você de certa forma foi acostumado hoje em dia claro a ser um crente cliente você senta lá você quer escutar uma boa mensagem você quer escutar uma boa música porque se o irmão não tocar direito a gente reclama ou com ele ou falar mal dele falando hoje não estava bem não, né? já foi melhor ah, mas sabe como é que é nesse relevit entende? ou seja ele está indo como quem está indo ouvir o Edmota só quando ele vai ouvir o Edmota ele morre no dinheiro na igreja ele está dando dois reais entende? como é o negócio então percebe que assim essa questão você não pode comparar com o modelo americano o americano ele já tem aquele negócio de quatro passos cinco dicas é um negócio meio que assim de disciplina fazer a psicologia que mais domina lá é o behaviorismo a psicologia comportamental então aquele negócio assim de treinar você os coaches vindo pra cá pra treinar a gente Tony Robbins que o diga então o que acontece aí aqui como é que é a nossa psicologia a gente vai levando entende? tu vai deixa como tal pra ver como é que fica tanto que é que assim a gente vê as coisas como como funciona no Brasil até velozes e furiosos isso aqui é Brasil pô me deu uma tristeza quando eu vi aquilo no filme o personagem de Walt Disney é o Zé Carioca o malandro entende? então quando você olha pra isso olha quantos elementos compõem o imaginário do brasileiro e o cara não deixa de ser brasileiro quando vai ser membro da sua igreja claro que eu profetizo e mando todos os bons fluidos e boas energias pro seu ministério isso não vai acontecer com você mas na maioria das outras igrejas entende? se você quiser eu até bato na madeira mas o que acontece na maioria das outras igrejas infelizmente o indivíduo ele leva a cultura que ele recebeu pra igreja que ele vai e aí dê graças a Deus com o poder do evangelho moldando esse cara mas o poder do evangelho não vai tirar a cultura desse cara é ele que num caminhar com Deus vai decidir mudar só que ele mudar não é mudar a cultura de toda a igreja porque percebe? se você começar a se consagrar um pouco mais você vai se destacar inclusive dos membros da sua igreja o pessoal vai começar a te achar muito santa rã quer ser melhor do que os outros agora quando você dá aquela recaída de novo pronto fulano parou né? tava metido agora tá igual a gente percebe? é mais ou menos assim então mesmo você mudando não é garantia que a igreja mude quando eu falo isso pelo amor de Deus eu não tô dizendo que é pra gente ser pessimista e deixar pra lá é só a gente ter consciência disso e criar mecanismos no aspecto psicológico reforço e extinção se for ficar dando bronca nos outros o pessoal vai reagir ainda mais e vai dizer que tu é muito metido é marrento pastor ele acha que é alguma coisa entende? então se você pegar na parte do elogio é mais jogo fulano vive chegando atrasado no dia que ele chega cedo ô cara aí senti firmeza tô vendo que 2021 vai ser diferente entende? o cara sempre chega sem banho chegou cheiroso ô rapaz que perfume é esse? pô maneiro cara vou comprar gostei não é inveja não entende? aí ou seja e aí por aí você vai então ou seja você vai fazer alguma coisa mas agora se você pegar uma forma pronta de um lugar e trazer pra cá pô cara desculpa a tendência é dividir a igreja né? mas não é assim né a igreja que vai para a igreja e fala não mas na minha igreja era assim o resto eu tenho isso na semana passaram mais três vezes na minha igreja eu falei assim olha aí o resto de igreja é lá ou é aqui? o resto de igreja e parece quando você fez a pergunta tu já tava aqui né? aqui eu senti as energias eu tô pensando beleza tá certo então nesse caso aqui não tá certo tá certo gostei aí por exemplo a gente observa aqui né? que assim é quanto a essa questão importa que o programa funcione que seja um eficaz instrumento de ação para o crescimento da igreja na nova estrutura aprovada seguindo a filosofia da educação religiosa votada pela convenção temos duas divisões divisão de escola bíblica dominical e divisão de crescimento cristão certo que nas igrejas batistas da convenção a de crescimento cristão também tá mais ou menos né? na maioria das igrejas seguindo aqui porque antes lembra? escola bíblica escola de treinamento escola de missões escola de música quando eu cheguei na igreja batista na década de 90 a escola de música já não funcionava mas eu conhecia de treinamento eu conheci a dominical e eu conhecia de missões então eu tinha os embaixadores do rei mas como eu já tinha mais de 20 anos eu entrei no GAN só que o GAN já tava acabando quando eu cheguei então o GAN grupo de ação missionárias mas a única coisa que eu aprendi no GAN é que se chamava grupo de ataque às moças mais nada porque é? porque quando eu cheguei o GAN já tava acabando então o pessoal já fazia piada com o GAN só isso que eu aprendi no GAN que era grupo de ataque às moças então nesse caso a respeito disso né? é eram embaixadores GAN e a união dos homens no caso das mulheres mensageiras né? é sociedade de moças é isso mesmo gente é porque eu sou da antiga sociedade de moças é isso aí é Natália Natália fez uma cara eu me senti com eu me senti com 47 anos então nesse caso é entendeu? então por exemplo aí nisso é sociedade de moças e a gente tinha né? a sociedade de senhoras depois virou MCA e aí nesse caso aqui a gente né? tem só essas duas divisões e o ministério de música da igreja que na estrutura anterior era chamado de escola de música terá o seu tratamento estrutural particular que antes era pra treinar as pessoas agora na maioria das igrejas você contrata um ministro né? e aí ele dependendo da bagagem dele ele pode tocar na igreja e pode ensinar as pessoas porque tem isso também às vezes o cara sabe muito mas daí a ensinar já é outra situação às vezes o cara ensina muito bem só que às vezes o aluno acaba tocando melhor do que ele porque ele é bom pra ensinar olha essa figura aqui significa isso isso aqui é assim isso aqui é assim eu já vi gente o cara sabe tudo mas quem aprende com ele executa melhor do que ele pode parecer estranho pra gente que não é profissional na área mas tem muito disso então o que acontece aí depende antes não antes havia uma estrutura pra preparar a próxima geração né? aí nisso a gente tem aqui a questão do na deixa eu ver aqui nessa nossas incursões nesta área serão aquelas necessárias ao tratamento da música sacra como instrumento de educação religiosa em nossas igrejas neste livro estamos focalizando as duas divisões que abrangem na prática o trabalho da escola bíblica dominical e as funções de treinamento de envolvimento em missões a divisão da escola de escola bíblica dominical tem como finalidade capacitar os membros da igreja no entendimento da revelação divina o que implica a compreensão dos fundamentos bíblicos da doutrina cristã dos objetivos bíblicos da adoração da educação cristã da evangelização e do serviço cristão além de incentivá-los a buscarem o seu crescimento pessoal nas virtudes bíblicas da santidade da mordomia do amor ao próximo para a plena consolidação e amadurecimento da sua fé aí eu pergunto pra você quantos de nós vem algo estruturado nesse sentido pra educação cristã na igreja eu não estou dizendo que o educador ele não pensa nisso o educador pensa e elabora até o mapa só que daí pra execução é outra situação porque qual o problema vamos lá o ministro de educação cristã ou o educador religioso da igreja ele é o cara que coordena a liderança das mulheres é a liderança dos homens agora vai explicar isso pra líder das mulheres da igreja vai explicar vai explicar que ela tem que bater continência pro educador religioso vai explicar diz pro homem diz pro líder dos homens que ele está dentro da estrutura da educação religiosa da igreja pra ele dialogar sentar ali e pegar as coordenadas com a educadora religiosa não sei se deu pra perceber aham e aí raciocinem comigo né a importância desse trabalho e o quantas vezes assim já vi situações em que a pessoa da educação religiosa não caminha junto com o pastor isso é um inferno por quê? porque quem lembra direção e nutrição essa expressão não é minha tá? é de John MacArthur Jr. no livro Redescobri no Ministério Pastoral então o que acontece o pastor dá a direção e a nutrição mas o educador cisma que a direção e a nutrição que o pastor dá não é boa e agora? entendeu como é que é o negócio? e agora José né e aí nessa situação fica a queda de força é como por exemplo o regente conduzindo a congregação na hora do hino e o baterista não olha pra mão do regente aí você pergunta por que que o regente tá lá? e pior que tem o baterista que parece que assim ele não tem aquela noção de metrônomo no ouvido tem aquele por exemplo eu já vi né aquele cara que começa tum tá tum tá tum tá tum ele não a igreja já percebeu mas ele não percebeu o que mudou e tem aquele que tá tum tá tum tá tum tá tum tá ele vai no rock progressivo mas o progressivo dele é mais do que o progressivo do próprio rock então o que acontece aí você olha pra situação dessa né se o cara olha pelo menos pra mão do regente ele sabe que tem que acompanhar mas aí perceberam que é tal da humildade é tal da humildade né aquele caso você fica aqui até 10 horas estudando teologia aí quando você vai e assume o ministério o cara que por exemplo conhece teologia de assistir Augusto Micodemos no youtube né Iago Martins Ed René Kivitz vou atualizar a sua bíblia então o que acontece aí é por exemplo não que esses caras não sejam feras só que é o seguinte ele tá vendo a ponta do iceberg do que o cara tá trazendo e é ele por exemplo tá ouvindo às vezes um cara de uma outra denominação que não é dele aí o cara por exemplo é assembleano tá pregando calvinismo na igreja por quê? porque ele não tem noção das vertentes ele não tem noção das ramificações ele não tem noção disso entende? pra ele teologia é tudo teologia é como por exemplo psicologia tem várias tem várias linhas tem vários teóricos teologia tem várias né e aí nessa situação muitas vezes a pessoa não se dá conta pra gente fechar aqui gente você ir lá pro teu lanche seguindo aqui falei da escola dominical né na divisão de crescimento cristão os membros da igreja tem a oportunidade de desenvolver os aspectos práticos dos ensinos bíblicos no trabalho na igreja no testemunho pessoal perante o mundo na formação de liderança no desenvolvimento e aplicação dos dons e talentos recebidos do senhor pra edificação do corpo de Cristo e para o fiel cumprimento da missão da igreja na evangelização já vai então aí o que acontece nesse caso aqui é aquilo que eu falo qual é o problema que a gente tem muitas vezes né que ah vamos fazer um trabalho com jovens se tem um educador religioso certo que é um educador religioso vamos fazer um trabalho com as mulheres se tem uma ministra de educação conversa com ela né não vamos fazer um trabalho independente porque ela tá visando toda a estrutura educacional eu por exemplo trabalhei com uma educadora a irmã Glória cara por exemplo eu falei assim Glória 2009 eu quero trabalhar isso só falei pra ela minha visão de ministério pro ano minha preocupação foi só pregar cara escola dominical ela encomendou literatura retiro de mulher vamos fazer isso tal não sei o que ela era boa de convencimento né batia um papo com as irmãs pa 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 os adolescentes eu sei de um negócio fluiu agora se ela fala assim ah pastor mas não é bem assim não acabou entende e aí é assim agora em vez de quatro escolas temos a proposta de duas divisões aglutinadas aglutinadas na visão global do conselho de educação religiosa ou ministério de educação religiosa da igreja né então é é a gente por exemplo é pode observar né que outros manuais que tratam do modo como deve funcionar a escola dominical e as demais organizações internas da igreja bem como os necessários materiais didáticos deverão ser reeditado oportunamente já com a devida adaptação a nova estrutura aprovada pela convenção e pelas suas respectivas juntas e entidades então a gente viu aqui né sobre a questão do programa de educação religiosa e na semana que vem a gente vai estar falando um pouquinho sobre a missão educacional da igreja a gente vai estar se for possível também a gente vai falar sobre a natureza da igreja os métodos educativos funções básicas e assim por diante tá bom minha gente forte abraço e até daqui a pouco depois do intervalo tchau